Entendido, então, que os nossos solos têm pouca matéria orgânica, a primeira coisa que a gente tem que entender é como manejar essa matéria orgânica de forma correta, de forma eficiente, para que eu possa elevar esse teor de matéria orgânica no solo e trazer consigo os benefícios. Que benefícios estamos falando? Aumento de produtividade, melhora da longevidade do nosso solo, aumento de lucratividade, diminuição de custo de produção. Manejar, não existe a possibilidade de conseguirmos altas produtividades com baixo teor de matéria orgânica. Isso aqui tem que ficar claro para você. Quanto mais eu elevo o teor de matéria orgânica do meu solo, estou falando aqui de forma correta, de forma técnica, de forma correta, a níveis ideais, mais eu diminuo a dependência de adubos químicos, por exemplo. E eu não estou falando nem pelo adubo em si, mas eu estou falando pelo custo. Galera, eu sou produtor rural. E com o produtor rural, eu fico o tempo todo vendo aonde que eu posso enxugar custo de produção. Para quê? Para ter no final mais lucro. É isso, pô. É isso. E a matéria orgânica é a principal via, para a gente poder diminuir esses custos. Então tem que saber manejar de forma correta. E aqui já vai o primeiro ponto. Olha só. Essa matéria orgânica do nosso solo, vamos colocar aqui, imaginem aqui um solo, tá? Imaginem aqui um solo. Vamos supor que o que eu estou colocando aqui é o solo. Essa matéria orgânica que nós estamos falando, ela vai estar aqui, nos primeiros centímetros de solo. Ok? Os primeiros centímetros de solo. A matéria orgânica vai estar aqui, tá? Quanto mais você vai se aprofundando no solo, menos matéria orgânica vai ter. Vamos colocar aqui 30 centímetros, só para ter uma média, mas lógico, cada solo é diferente, vai se aprofundando. Eu vou te explicar como manejar matéria orgânica de uma forma diferente. Tá? Por quê? Toda vez que a gente fala de manejo de matéria orgânica, você logo pensa, ah, quanto de esteca eu coloco, quanto de camo de frango? E eu quero que você entenda que pensar dessa forma é incorreto. Apenas adicionar um resíduo orgânico do solo não resolve. Adicionar um adubo, um adubozinho líquido orgânico, não resolve. Adicionar 5 toneladas de camo de frango apenas, não resolve. Tem toda uma dinâmica por aqui que você tem que entender, se você quiser realmente elevar a matéria orgânica no seu solo. A primeira coisa é diminuir revolvimento do solo. Olha só, estamos indo para uma outra via. Diminuir revolvimento do solo. Presta muita atenção. Os primeiros centímetros do solo é onde está concentrado a maior quantidade de matéria orgânica. Quase 100% vai estar aqui, nos primeiros centímetros. Se eu fico revolvendo esse solo com frequência, toda vez que eu exponho essa matéria orgânica, que já está aqui nos primeiros centímetros de solo, eu aumento a sua degradação e perco matéria orgânica. Cada vez que você está revolvendo o seu solo, você está perdendo matéria orgânica. Já temos pouco e você está perdendo a que tem. Porque você expõe essa matéria orgânica. Então o primeiro passo para a gente poder pensar em como manejar matéria orgânica é segurar o que a gente já tem. Porque, olha, mesmo que você tenha 2% de matéria orgânica, cara, você não vai conseguir elevar 2% de matéria orgânica em um manejo com um ano só nunca. Não tem como. É quase impossível. Você vai entender o motivo no decorrer dessa aula. Então a primeira coisa é segurar essa matéria orgânica, não revolver esse solo. Óbvio, né? Daniel, você está se contradizendo, porque uma hora você fala que tem que aplicar calcário e revolver o solo. Pessoal, entenda uma coisa. Quando eu falo não revolver, é revolver o mínimo possível. Só quando não tiver jeito. Quando você... As aulas que você já assistiu minha de calagem, você vê, olha, vamos fazer o seguinte. No momento da implantação, vamos aplicar a máxima quantidade de calcário possível, revolver para a gente que não precise revolver mais. É disso que eu estou falando. Para que eu não precise revolver mais. Manejo, subsolador, escarificador, né? Vamos evitar o máximo possível. Lógico, a gente está muito compactado. Vou ter que usar um escarificador, vou ter que usar um subsolador, beleza. Agora vamos pensar o seguinte. Como que eu utilizo esses implementos já com uma estratégia para que eu não precise utilizar mais por um bom período de tempo? Já que não tem jeito, já que vamos ter que utilizar? Beleza, já vamos bolar uma estratégia. Tudo isso nós vamos entender nessa aula. Para que eu não precise ficar utilizando todo esse processo físico, mecânico no solo. Eu sei que a gente tem muita defensão. A pessoa fala, mas eu utilizo aqui um subsolador, mas eu vou revolver. Tem a questão de descompactação. Tá, mas se você for ficar dependente disso para ficar utilizando todos os anos... Porque o que a gente tem de resultado com o subsolador, por exemplo? No máximo um ano de resultado. Depois você está agregando de novo. Não adianta. Então assim, não tem jeito, vou ter que utilizar? Beleza, vamos utilizar o subsolador. Vamos utilizar o escarificador. Vamos fazer incorporação do calcário no solo. Vamos incorporar o que precisa. Mas já vamos fazer isso pensando em não fazer mais. Quando eu falo não fazer mais, não é nunca mais. É deixar de ser feito por um bom período de tempo. Para que eu consiga segurar essa matéria orgânica no solo. Olha se isso não é um dos princípios bases do sistema de plantio direto. O sistema de plantio direto nada mais é do que um dos seus pontos principais do que? O não revolvimento do solo. Eu vou deixar aquela palhada e vou segurar essa matéria orgânica do solo. Por qual motivo vocês acham que o sistema de plantio direto, um das suas bases principais é não revolver o solo? Exatamente por isso. Porque a gente não precisa segurar essa matéria orgânica. Melhorar o solo. Há 30 anos atrás, você até poderia chegar e me questionar sobre isso. Falar, ah, mas na prática não é bem assim. Agora, vai lá questionar o sistema de plantio direto. Produtores de grãos. Pergunte se querem voltar para o sistema antigo? De revolvimento constante? Pergunte se querem voltar? E por que não querem? O aumento de produtividade é significativo. Entende? Então a primeira coisa é o não revolvimento do solo. Segurar a matéria orgânica. Ah, vou ter que revolver, vou ter que incorporar um calcário, vou ter que utilizar um escarificador, um chupço... Beleza. Vamos fazer isso já pensando em estratégias para que quando chegar o pós-uso, eu consiga criar condições para que eu não precise revolver por um bom tempo.